Bom, alunos, nessa unidade 4 nós vamos aprender um pouco mais sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e também sobre alguns ensaios imunológicos utilizados atualmente para a detecção de diversas patologias. Bom, primeiramente em relação à síndrome da imunodeficiência humana AIDS. A AIDS, então, é ocasionada por um vírus chamado HIV. Essa doença, acredita-se que ela teve origem lá por 1930, 1940, porém os primeiros casos eles foram detectados somente a partir de 1980. E acredita-se que o vírus, ele tenha derivado a partir, então, de tribos africanas. Tenha surgido, acometido principalmente os humanos em relação a tribos africanas e depois tenha se espalhado por todo o mundo. E foi lá em 1983, então, que seu agente causual foi isolado a partir de gânglios linfáticos de doentes de AIDS e foi isolado, então, o HIV. Nós temos, principalmente, dois sorotipos de HIV. O HIV do tipo 1, que está relacionado a 99% dos casos e ele é muito mais virulento. E nós temos também o do tipo 2, que é um vírus que tem uma menor prevalência e que ele, geralmente, ele tem um processo de latência muito maior no nosso organismo. Então, nós temos esses dois principais sorotipos. Bom, em relação, principalmente, às características desse vírus. Esse vírus, ele é considerado um vírus de RNA. Ele é chamado de retrovírus da família lentivírus. E esse vírus tem algumas características particulares que fazem com que o nosso sistema imunológico tenha dificuldades em combatê-lo e a gente não consegue promover a cura dessa doença, né? Justamente devido a essas particularidades que ele apresenta. Primeiramente, então, por se tratar de um vírus de RNA, esse vírus tem uma característica específica que, no momento que ele acaba infectando uma célula humana, ele tem na sua constituição uma enzima que é chamada de transcriptase reversa. E essa enzima é capaz de transcrever, então, o RNA em moléculas de DNA. E essas moléculas de DNA transcritas, elas vão se inserir no genoma da célula hospedeira, fazendo, então, com que esse genoma do vírus, na forma de DNA, ele fique imperceptível ao nosso sistema imunológico. E por isso que nós podemos dizer, então, que esse vírus fica latente durante muito tempo no nosso organismo. Às vezes, o paciente é portador do vírus HIV e vai se manifestar os sintomas clínicos da doença muito tardiamente, anos atrás, devido a essa característica que esse vírus tem de promover a inserção do seu material genético, no caso, o DNA, no DNA das células hospedeira e ficar invisível ali ao nosso sistema imunológico. Isso acontece. Além disso também, essa transcriptase reversa, ela não é uma enzima muito eficiente. Então, no processo de transcrição, quando ela está transcrevendo reversivamente o RNA em DNA, muitos erros podem acontecer nesse processo, gerando vários mutantes. Então, dentre um processo infeccioso no indivíduo, mais de mil mutantes diferentes do vírus HIV podem ser gerados. Então, cada vez o organismo se defronta com um micro-organismo totalmente diferente. As nossas células do sistema imune específico não conseguem mais reconhecer, porque os epítopos antigênicos vão constantemente sendo mudados, né? Essa especificidade, então, se mantém. Então, as células não são mais específicas, já se mudaram os epítopos antigênicos e, com isso, então, o nosso sistema imunológico não é capaz de conter essa infecção. Em relação ao mecanismo de infecção, então, é importante entender que, inicialmente, o vírus HIV, ele vai infectar, né? As células do nosso sistema imunológico, especificamente os linfócitos TCD4. Por quê? Porque no seu envelope, que é a camada mais externa, que é constituído de glicoproteínas, né? E também de fosfolipídios, que são derivados da membrana da célula hospedeira, existe uma glicoproteína chamada GP120. E essa proteína GP120, ela tem afinidade pelo componente CD40. Aliás, CD4. O CD4, como a gente viu, é uma molécula de superfície que está presente especialmente nos linfócitos TCD4, que são os linfócitos auxiliares. Mas também, né, alguns macrófagos podem apresentar o CD4 e as células dendríticas em proporções muito menores. Então, essas células também poderão ser atingidas pelo vírus do HIV, visto que eles têm, então, uma predileção por essas células que exibem esse componente CD4 na sua superfície. Além da glicoproteína CDGP120, existe uma outra glicoproteína chamada GP40. Essa glicoproteína é importante porque no momento que o HIV entra em contato com a célula-alvo por meio da ligação existente entre a GP120 e o CD4, essa GP40 vai promover a fusão das duas células, da célula e a da partícula viral, aliás, e com isso, então, vai promover a entrada do material genético e das suas enzimas para o interior da célula-alvo. A partir desse momento, então, inicia-se o ciclo de replicação do vírus. Esse vírus, então, vai se multiplicar, vai promovendo a destruição dos linfócitos TCD4 à medida que ele se multiplica. Essa fase inicial, então, promove uma redução considerável no número dos linfócitos TCD4, especialmente porque os TCD4, os linfócitos, eles são destruídos quando o vírus sai das células-pedeiras para invadir novas células por meio de um processo que nós chamamos de brotamento. E também, o linfócito TCD4, como ele começa a expressar na sua superfície peptídeos de origem viral acoplados às moléculas MHC de classe 1, esse cognato peptídeo MHC de classe 1 será reconhecido pelos linfócitos TCD8, que são as células responsáveis pelo combate dessas células infectadas por vírus. Então, isso aumenta ainda mais a depressão das células TCD4 no nosso organismo em decorrência da ação dos linfócitos TCD8. Bom, passado, então, essa fase de multiplicação viral, vai ocorrer, então, esse estágio de latência em que o indivíduo pode permanecer durante muitos anos sem apresentar sintomas clínicos evidentes, devido ao fato de que o vírus, então, fica inerte no sistema do indivíduo, até que quando essas células TCD4 sofrem um processo de ativação, né, se a gente entra em contato com antígenos que são específicos para essas células TCD4, elas serão reativadas e isso promove uma reativação do vírus. Então, o DNA viral, ele vai ser transcrito em RNA e, a partir desse momento, então, serão produzidas as proteínas virais, serão montadas as partículas virais, que serão, posteriormente, então, liberadas por brotamento para infectar novas células. Bom, é importante, então, que a gente saiba diferenciar um indivíduo que é portador do HIV de um indivíduo que é portador da síndrome da imunodeficiência humana. Então, nesse processo de infecção, os linfócitos TCD4 são as células principalmente acometidas e têm o seu número bastante reduzido, né, inicialmente, então, nós consideramos que o número dos linfócitos TCD4 seja em torno de 800 a 1000 células por milímetros cúbicos de sangue. Quando inicia-se um processo de replicação viral, esse número tende a cair pela metade, né, em torno de 400 células por milímetros cúbicos de sangue. Acontece que, em determinado momento, né, essa contagem, ela pode ser reduzida drasticamente. Então, se o indivíduo não está sobre o tratamento, como o coquetel, né, com a terapia antirretroviral, esses níveis podem diminuir acentuadamente e o indivíduo fica totalmente vulnerável a várias doenças oportunistas, incluindo doenças causadas por vírus, bactérias, algumas neoplasias, pode causar até demência, né, diversas doenças são ali ocasionadas em virtude dessa depleção do nosso sistema imunológico e nós só podemos, então, dizer que o indivíduo portador do vírus da AIDS só será, então, um vírus doente de AIDS ou portador da síndrome da imunodeficiência humana, quando os seus níveis de linfócitos TCD4, eles reduzem drasticamente para menos de 200 células por milímetros cúbicos de sangue. E, nesse momento, a terapia antirretroviral não faz mais efeito, né, então o indivíduo acaba sendo acometido por diversas doenças que podem levar até a morte desse indivíduo em detrimento dessas deficiências do nosso sistema imunológico. Bom, a AIDS, né, ela pode ser transmitida por três vias principais, através do contato sanguíneo, né, especialmente através da transfusão, o uso de seringas infectadas, através do contato sexual e também tem a transmissão vertical, no caso, em que a mãe transfere para o feto através da placenta no momento do parto em que quantidades de sangue, né, materno entram em contato com o recém-nascido. Ali também pode haver a transmissão da AIDS para o recém-nascido. Mas isso tem sido consideravelmente reduzido devido à administração da terapia antirretroviral nas mães, então a gente reduz muito a incidência da AIDS, o vírus, então, acaba não sendo transmitido muitas vezes para o recém-nascido no momento do parto, porque a carga viral da mãe é mantida a nível muito baixo, né, em decorrência da utilização desses medicamentos. Em relação a, então, a essa forma de tratamento, normalmente o vírus da AIDS, ele é tratado, mantido, né, sob controle, seus níveis são mantidos muito baixos em detrimento da utilização do coquetel, que contém na sua constituição principalmente o que nós chamamos de análogos de nucleosídeos. Esses análogos de nucleosídeos, eles simulam os nucleotídeos da célula, eles são muito similares, então eles vão ser utilizados pela transcriptase reversa, ao invés de utilizar os nucleotídeos normais das células, ela pode utilizar esses nucleosídeos, como por exemplo o AZT, que é muito similar à timidina, e com isso, então, o processo de replicação, ele acaba sendo cessado devido à utilização desses análogos de nucleosídeos. Isso tem feito, então, com que a gente consiga controlar o ciclo de multiplicação desses vírus. E por fim, então, em relação ao diagnóstico da AIDS, normalmente são procurados anticorpos no soro de pacientes que são dirigidos a algumas proteínas virais, glicoproteínas, como por exemplo, a GP120, a GP41, entre outras proteínas. Normalmente, se utiliza o teste ELISA para fazer essa detecção, e caso de positivo, então, outro teste confirmatório deve ser utilizado, que é o testing do Westenblotting, que realmente vai ser confirmatório para o diagnóstico da presença do vírus do HIV no indivíduo. Bom, em relação aos testes imunológicos, então, nós temos alguns principais que são rotineiramente empregados para a detecção de várias doenças. Primeiro, nós temos os testes de hemagglutinação, que são os testes que promovem uma reação do antígeno do anticorpo, que promovem uma alteração física, normalmente, nesse antígeno, ou então nas células que contêm esse antígeno e que podem ser detectadas visualmente. Então, um exemplo é a reação antígeno-anticorpo, que nós visualizamos para a detecção dos grupos sanguíneos do sangue, o sistema BO. Então, normalmente, as nossas hemácias, elas contêm esses antígenos, dependendo do tipo de sanguíneo que nós temos, contêm esses antígenos na sua superfície. Nós adicionamos, então, as imunoglobulinas dirigidas contra esses antígenos, que são chamados de aglutininas. Os antígenos ali presentes, que são chamados de aglutinogênios, vão reagir, formam-se ligações cruzadas que promovem, então, a agregação dessas hemácias, que a gente visualiza como um processo de hemaglutinação. Então, essas reações são bastante utilizadas. Nós temos também, como métodos diagnósticos, os chamados imunoensaios enzimáticos. Esses imunosensaios enzimáticos também são denominados de ELISA, e são muito utilizados porque nós vamos ter uma alta sensibilidade por meio da realização desses testes. O teste de ELISA, então, ele pode ser realizado de três formas, o método indireto, o método sanduíche e o método competitivo. No método indireto, então, a gente faz a absorção do material que a gente busca procurar os antígenos, nas placas, né, são placas que contêm os pocinhos, placas de plástico contendo os pocinhos. Nós colocamos, então, as moléculas de anticorpos acopladas a enzimas, deixamos reagir em torno de 30 a 60 minutos, fazemos uma lavagem para remover aquelas moléculas de anticorpos que não reagiram com o antígeno, caso ele esteja presente, não esteja presente, aliás, né, e, posteriormente, nós utilizamos, então, adicionamos o substrato para essa enzima que está acoplada a essas moléculas de monoglobulinas, mais um cromógeno que vão promover a liberação de um produto final colorido, que, posteriormente, pode ser mensurado por absortividade em espectrofotômetro. Então, esse é o método indireto. No método chamado de sanduíche, nós vamos colocar moléculas de anticorpos absorvidas ali nas placas, em seguida, colocamos o material em que eu desejo pesquisar o meu antígeno, se ele está ali presente, né, a minha amostra. Em seguida, eu coloco moléculas de anticorpos dirigida contra esses antígenos, também que tem que ter esse tempo de 30 a 60 minutos para promover a interação. A gente faz a lavagem, posteriormente, adicionamos o substrato, mais o cromógeno e quantificamos também se houve a liberação ou não desse produto final colorido. E, por último, na imunofluorescência, que é chamada de competitiva, o que a gente faz? A gente monta uma placa contendo, então, os antígenos absorvidos, fazemos uma mistura da minha amostra com moléculas de anticorpos e, posteriormente, então, nós colocamos essa mistura na placa. Então, se inicialmente na minha amostra tinha uma grande quantidade de antígenos, então eu vou ter poucas moléculas de anticorpos que poderão se ligar aos antígenos que estão absorvidos ali na placa. E, posteriormente, então, eu faço também a adição da enzima, a lavagem, a adição da enzima, do cromógeno e faço a quantificação, então, por meio da espectrofotometria devido à liberação desse produto final colorido. E aí, nesse caso, então, a quantidade de antígeno presente será inversamente proporcional à quantidade de cor de produto final colorido que foi liberado devido à ação enzimática. Bom, além dos testes, então, de imunofluorescência, aliás, dos testes imunoenzimáticos, nós temos os testes de imunofluorescência. Nesse caso, então, nós temos imunofluorescência direta e indireta em que as moléculas de anticorpos serão acopladas a fluorocromos, que são, então, pigmentos que são capazes de emitir uma luz de uma maior intensidade daquela intensidade que eles absorvem, emitem a luz fluorescente. Então, nesse caso, na imunofluorescência direta, tanto o antígeno quanto o anticorpo podem ser acoplados a esses fluorocromos. Então, a gente faz a mistura com a nossa amostra em que eu quero pesquisar o antígeno ou o anticorpo e, posteriormente, eu submeto a microscopia de fluorescência para ver se existe a emissão dessa fluorescência e posso quantificar essa emissão, fazendo a detecção ali, né, se aquele antígeno ou aquela molécula de anticorpo está presente na amostra original. Na imunofluorescência indireta, o que eu vou utilizar, então? Eu vou pesquisar a presença de antígenos, né, na minha amostra. Nesse caso, eu vou adicionar moléculas de anticorpos complexados a fluorocromos, deixo reagir, faço uma lavagem e, posteriormente, eu adiciono anticorpos dirigidos contra os anticorpos primários que foram utilizados inicialmente para se ligar ao antígeno. E se, então, houver a presença do antígeno, esses anticorpos ficaram inicialmente ligados, esses anticorpos que são dirigidos contra os anticorpos primários, eles se ligam, a gente faz o processo de lavagem e, se eles estiverem presentes, nós vamos ter também a emissão da fluorescência e detecção daquele antígeno ali presente na minha amostra. E, por fim, nós temos a técnica de Western Blotting, que é bastante utilizada também, em que a gente faz, então, a procura de determinadas proteínas numa mistura de proteínas. Então, inicialmente, essas proteínas advindas de um micro-organismo, por exemplo, elas são separadas por eletroforese. Posteriormente, após essa separação, então, essas proteínas são transferidas para uma membrana de nitrocelulose e, mais comumente utilizado, então, é a detecção e, também, imunoenzimática da presença dessas proteínas. Então, a partir do momento que elas forem transferidas para a membrana, eu faço a adição de moléculas de anticorpos, acoplados a moléculas de enzimas, deixam reagir. Posteriormente, faço a adição do substrato da enzima, de um cromógeno, e, posteriormente, eu vejo se a membrana fica marcada ali com produto colorido, indicando que o antígeno estava presente, né? Aquela proteína de vinda daquele micro-organismo estava presente ali naquela amostra de proteínas. Bom, então, em relação às técnicas utilizadas, seria isso. Desejo a todos vocês bons estudos em relação a essa nossa unidade 4. Música